Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. O programa Cimento do Amor sempre se pautou em querer trazer uma esperança e trazer pra todos nós que pensamos como poder ter um país melhor, uma condição melhor na área de saúde, que é a nossa experiência e a nossa vocação. E então eu tenho sempre procurado fazer com que todo mundo acredita que todos nós temos o direito de sonhar em mudanças, mas mudanças radicais em termos de saúde no país. Por isso eu entrevistado de hoje, nossa, aqui, a pessoa que eu pedi pra vir comemorar um gol, um gol de placa, que, no término da sua gestão, como prefeito de Bebedouro, o nosso querido prefeito Fernando Galvão, que está aqui à minha esquerda, que já fiz uma entrevista com ele aqui, comentando sobre o começo de uma obra que tirou uma cidade importante, uma cidade que tem uma população acima de 80 mil habitantes, que só tinha um hospital municipal muito pequeno e muito também, vamos dizer assim, deteriorado pela engenharia muito antiga e não havia condições de sair nenhuma reforma pra ficar adequado. E a luta do prefeito, do Fernando Galvão, foi lutar pra que houvesse um hospital com novas, com todas as virtudes de um hospital que tenha humanização, que tenha toda a logística de um hospital moderno. E imagina nós num ano que todos nós vivendo essa pandemia, vivendo essa depressão com relação ao que o país está vivendo, nós temos um motivo diferente pra estar aqui. Nós estamos aqui pra falar desse gol, dessa conclusão de um projeto na hora, no momento H, no momento mais importante que Bebedouro precisava de um hospital. O hospital nasceu, mas nasceu com virtude, nasceu acolhendo a urgência da demanda do coronavírus. E hoje nós estamos gravando o programa, mas daqui uns 10 dias nós vamos mostrar a virtude desse hospital, de ter muito bem construído, um hospital construído pelo Estado para a cidade de Bebedouro. Então, Fernando, eu estou querendo introduzir aqui que você deve estar se sentindo diferente de muitos brasileiros, porque você está explodindo de orgulho de que você conseguiu que a obra chegasse concluída na hora mais importante que está precisando a cidade de Bebedouro e a região com a pandemia. E você também está feliz de ter buscado esse sonho, que parecia impossível, mas está lá. Bebedouro com um gigante de um hospital novo, moderno, que vai ajudar Bebedouro e toda a região por volta de Bebedouro, e até Barretos, né? Henrique, uma gratidão imensa estar aqui com você ao seu lado mais uma vez. Nós estivemos lá no início das obras do Hospital Estadual, falando sobre a importância deste hospital para toda a região. E hoje, aqui ao seu lado, e a minha gratidão é por algumas razões. Primeiro porque a luta por esse hospital começou lá em 2013, logo no começo da minha primeira gestão. Eu nunca tinha sido político e fui eleito a primeira vez lá em Bebedouro, na eleição de 2012 e assumi em 2013. E realmente, naquele momento, você se recorda muito bem, porque participou ativamente desta conquista também desde o começo, porque nós tivemos lá uma enchente muito grande na cidade em 2013. Eu tinha 40 dias de governo. E naquela oportunidade, o nosso hospital municipal, que é um grande hospital, um hospital importante para a cidade, é o único hospital público que nós temos em Bebedouro. Naquela oportunidade, aquela enchente, ela acabou prejudicando muito o que já era uma estrutura antiga, né? Então, o centro cirúrgico, a maternidade, o próprio ponto de socorro, toda a instalação elétrica do hospital acabou sendo muito deteriorada por conta de uma situação que já era antiga e por conta dessa... Quer dizer, a enchente pegou o hospital? Pegou logo no começo do meu governo. Você imagina, eu nunca tinha sido político, nunca tinha sido assumido nenhum cargo, nunca tinha sido vereador, vice-prefeito ou prefeito. Eu tinha sido eleito pela primeira vez. A história da cidade era a história de sempre, gestores com mais experiência, né? E eu peguei a cidade naqueles primeiros 40 dias. Eu vou ser sincero para você, Henrique. Quando teve aquela enchente e pegou de cheio a cidade toda, mas em especial o hospital municipal, eu falei, meu Deus do céu, que missão que Deus me deu, né? Eu tinha sido eleito naquele momento. Uma situação de que eu fui pego de surpresa. Um hospital que atendia oito cidades, né? Como atende até hoje, oito cidades... Quantos leitos eram? Na época tinha 80 leitos, né? E aquilo, para quem que está iniciando no processo administrativo, foi realmente um momento difícil para mim. E o que aconteceu naquele momento, você se recorda, porque você já tinha visitado o hospital municipal algumas vezes, e nós tínhamos absoluta certeza de que era necessário melhorar a saúde pública de bebedouro. E que nós ali, atendendo oito municípios, inclusive com recursos próprios, né? O bebedouro pagando para atender oito municípios, e uma grande quantidade de pessoas, se você imagina. Porque o hospital é municipal, né? Ele é municipal, ele é bancado com recursos próprios, né? E a gente atende uma micro região. E aí o que aconteceu? Naquela luta toda, eu fui a São Paulo, com o então governador, Geraldo Alckmin, e nós começamos todo um trabalho, e que foi exatamente nesse momento que você também entrou, porque a gente reformar um hospital muito antigo, de uma construção muito antiga, para buscar uma habilitação de leitos de UTI, seria um custo muito elevado e, talvez, com um resultado não tão positivo, né? Nessa época, só um parênteses, nessa época, o secretário, que era o doutor Barradas, ficou em dúvida da capacidade de absorver uma reforma que fosse deixar o hospital em condições adequadas. E eu me lembro muito bem, que depois eu comentei com você, que o Barradas confiou em mim, a análise que eu fiz foi pé direito baixo, corredores estreitos, sem um conceito ainda de hotel e não de hospital, um conceito muito antigo de hospital. E eu fui radicalmente contra a reforma do hospital lá. E agora, por outros destinos, por outras razões, nós começamos juntos, comecei ajudando o pensamento do Fernando, que era o pensamento certo, e hoje estamos celebrando junto o momento da alegria, né? Você vê, Henrique, como que a vida realmente é um ciclo, né? E um ciclo de virtudes, não um ciclo de vícios, né? As pessoas precisam entender isso. Gratidão, lealdade, respeito, isso é importantíssimo em qualquer fase, em qualquer parte da vida. E na política também, a gente precisa acreditar nisso, tem gente boa, a gente tem visto, infelizmente, em toda a mídia, situações degradantes, mas tem gente boa também na gestão pública. E é importante a gente reconhecer isso, por isso que eu falo com o Henrique, essa conquista do Hospital Estadual de Bebedouro, Henrique, tem a sua participação desde o início. Por quê? Quando nós levamos essa proposta de uma eventual reforma do Júlia Pinto Caldeira, o nosso hospital municipal, que volta a repetir, importantíssimo para a cidade durante todos esses anos. Foi a mãe da cidade. Nós sempre tivemos um hospital público no Hospital Júlia Pinto Caldeira, né? Graças a Deus, né? Atendendo oito cidades, 700 pessoas por dia nós atendemos lá. Mas o que nós queríamos? Nós queríamos um hospital bem estruturado, a reforma não seria razoável, como muito bem você defendeu isso também, e aí nós conseguimos convencer tanto a Secretaria de Saúde quanto o governo de São Paulo que, ao invés de reformar, nós tínhamos que construir um hospital. E aí foi a outra luta, conseguir uma área. E aí é outro parceiro que a gente se encontra. Não adianta, a vida é feita de encontros de pessoas boas. A gente precisa acreditar nisso, não tem outra alternativa. As pessoas boas, elas se unem a pessoas boas. E quando eu fui buscar uma área, Henrique, você conhece muito bem esse grupo, eu fui e bati na porta do grupo Cutrali, o Zé Luiz Cutrali. E disse a ele, em Aradaraquara, ele estava em Londres na oportunidade que eu precisava entregar o terreno por conta de prazo, ele chegou de Londres, me atendeu em Aradaraquara, eu não esqueço até hoje, estava com o René Rotes, que é um amigo em comum, e a hora que eu pedi para ele, que era para um hospital, e ele me disse, prefeito, mas qual a área que o senhor acha que seria importante? E ele doou aquela área, que é a esquina do Bebedouro Shopping, que era um pedaço da fazenda dele. Nas áreas mais nobres da cidade. E o mais interessante, as boas coincidências da vida, ali é uma era, é um pedaço da fazenda de laranja dele, onde tudo começou, né? A laranja sempre foi a mola propulsora dessa família, que acabou criando uma série de outras alternativas econômicas, mas a laranja sempre foi a mola propulsora. E ele me doou exatamente a esquina, e aqui eu quero te contar rapidamente a importância desse momento, porque a esquina é exatamente o nome do pai e da mãe do Zé Luiz, que é José Cutrali, Avenida José Cutrali, e Avenida Amélia Bernardina Cutrali. E é o ponto de encontro entre o pai e a mãe dele. E quando eu falei isso para ele, falei, Zé Luiz, você prestou atenção que essa esquina é o cruzamento entre seu pai e a sua mãe, e você está doando para Bebedouro a esquina, que é o ponto de encontro entre seu pai e a sua mãe. Ele se emocionou. Nossa, essa foi o tiro de misericórdia. Ele se emocionou. Ele se deu na hora, né? Ele até falou assim, prefeito, pode levar. Não tem jeito de falar não para você. Bom, mas nós estamos falando uma coisa, ele está mostrando a importância e a alegria que ele viveu essa experiência ímpora de uma família importantíssima para o Brasil, mas importantíssima para Barretos e para Bebedouro. O que tem hoje no acolhimento de saúde, da melhor capacidade, no melhor lugar da cidade bebedouro foi doação do coração de uma família, do Zé Luiz Cutralho e da Rosana. Agora, o que tem de melhor no Hospital do Amor, o melhor centro, o melhor conceito de medicina, também tem pelo coração do Zé Luiz e da Rosana Cutralho. É para a gente ver como é que as pessoas boas se atraem e como que um projeto sério atrai as pessoas. É isso que nós estamos aqui para... Acho que o Fernando tem que estar mostrando isso para todos vocês na sua cidade, vocês não ficarem acanhados, não ficarem pensando que vem tudo do governo. Não, não vem tudo do governo. O governo pode fazer sua parte. O prefeito fez a parte dele atendendo oito municípios com um recurso único da cidade bebedouro, extrapolou os limites dele, mas Deus foi abençoando que ele não teve limite para achar o que vocês vão assistir. Vocês agora vão assistir um pedacinho da estrutura que nós estamos falando, então fica difícil. Só nós estamos aqui alegres, eu e o Fernando estamos muito alegres da realização desse sonho. Então, eu queria que vocês agora assistam, vão ver as imagens de fora, as imagens de dentro desse projeto, que estão começando a rodar e a gente só está fazendo esse programa porque estão comemorando, de fato, o êxito de estarmos juntos, de mãos dadas, eu e o Fernando, Hospital do Amor, dentro de bebedouro, e ajudando muito. Por isso, assiste um pouquinho aí. No segundo bloco, o Fernando vai dar mais umas demonstrações de como nós podemos avançar com a sociedade, como nós temos o direito de buscar pessoas de bom coração na sociedade, aí na sua cidade. Fica aí que vocês vão gostar de ver o programa. Por acima de tudo, amor Oxe, ei, você, você que está assistindo a gente, você está vendo esse telefone aqui? É a nossa central de relacionamento. Então, eu quero incentivar você a fazer parte do Hospital de Amor e doar. Isso mesmo, porque assim como a minha história, inúmeras crianças têm sido salvas pelo Hospital de Amor. Então, eu quero convidar você. Liga, tá? Não foi muito, mas doei o que pude. Querendo Deus, logo tudo isso irá passar. Avisando a todos. Minha família já está agora contribuindo. Esse hospital é de Deus. Ele não pode parar. Vamos. É. Vai. Vamos.